E aí galera, vem aqui para mais um vídeo no canal de vídeos gravados, aqui está a TR4, pronta para mais umas aventuras, não sei se eu estou aparecendo bem, mas essa é apenas uma breve apresentação para falar o seguinte, eu estou indo junto com o meu amigo Ricardo, o Ricardo, o Tony e os outros conhecidos que eu não me lembro o nome agora, são todos conhecidos pela internet tirando o Ricardo, que marcaram de ir para a Cachoeira dos Pretos aqui em Geonópolis, e como eu já estou em Geonópolis, eu vou com o meu tio Paulo, ele vai na sua vez com 650, e eu vou levar o jipão do Jurassic Park para irmos até esse passeio, vai ser um encontro em que a galera está, na verdade já se encontrou lá em Campinas, e agora eles estão vindo para a Cachoeira, eu estou só esperando alguma mensagem deles para saber se eles já chegaram no Empório Cachoeira, e fica em Cachoeira também. Vamos conferir como é que vai ser esse passeio inusitado de um jipão junto com um convôio de motos? Vamos lá! E aí galera, Leitam aqui no jipão, tem mais um trecho aí nos vídeos para o canal de vídeos gravados, eu e o meu tio Paulo, estamos agora indo ao Empório, não sei exatamente se a galera já chegou, ou se ainda está a caminho, ninguém nos avisou nada pelo WhatsApp, mas eu acredito que eles estão a caminho, então é lógico que eu não vou ficar cobrando posição deles, né? E a última coisa que eu quero é que os meus nobres conhecidos, e ainda mais o meu grande amigo e irmão Ricardo, fique mexendo em celular enquanto está na motoca, né? Então estou na espera deles aí, meu tio está na belíssima Vestron 650 dele, e aqui eu estou no jipão testando o suporte aberto da minha Nave City. Comprei o suporte, ainda vou mostrar ele com detalhes, não tem nada que eu falar muito do suporte, mas eu vou mostrar para vocês, e acredito que é uma adição muito legal para todo mundo que tenha, seja lá, por exemplo, que for assim de câmera, é uma adição excelente se você estiver interessado em gravar vídeos, ainda mais para um detalhe importante. Esse suporte, ele tem também um outro detalhe, por ser aberto, ele não deixa a câmera aquecer, a ponto de embaçar a tela, que na verdade não era a tela que embaçava, não era o visor dela, era a case transparente, a prova d'água. Essa era a minha maior dificuldade para gravar vídeos, e agora eu vou usar ela sem essa proteção enquanto tiver, assim, que é de sol e tal. Eu não tenho certeza, mas eu estou vendo, nossa, acredito que se quiser, não vou conseguir registrar, mas teve uma batida aqui na cidade. Não, não da situação do Loto, mas é que essa cidade aqui, ela é tão tranquila, mas tão tranquila, que para ter uma batida, para ter um acidente de trânsito, é mais fácil você encontrar um político honesto do que ter um acidente de trânsito em Joanópolis. Enfim, é isso. Bom, e para todos os efeitos, uma coisa que eu posso comentar é, esse suporte vai me ajudar muito. Esse vai ser um videoteste, ao mesmo tempo, vai ser uma etapa, enquanto eu vou para o Emporio encontrar o meu amigo e os amigos dele. Só que eu não vou deixar no Emporio, aqui, o meu jupão, exatamente para não tomar a vaga do pessoal quando eles chegarem de moto, né? Eu vou colocar um pouco mais para frente aqui, ou de repente eu vou ver se eu acho um lugar aqui mesmo, e paro, deixa eu ver se eu acho. É, vai ser difícil de eu achar um lugar, irmão. Eu vou fazer um balãozinho aqui, pelo menos dá mais tempo de vídeo, e vamos lá. Então, eu vou... Bom, eu estou olhando aqui uma vista maravilhosa. Eu vou ver se eu manobra aqui e vejo o que é que eu faço. Deixa eu só manobrar aqui. Dá uma resinha. Aqui. Meu tio foi buscar um presente, assim, uma encomenda de um amigo dele, que está em São Paulo, aí ele aproveitou para passar aqui nesse Emporio. Acho que eu vou deixar o meu jupão aqui. Vou deixar o meu jupão aqui. Tem até uma outra página também. Show de bola. Vou deixar aqui, não pega nada não. Outra coisa legal de Onópolis é que, meu, graças a Deus, é tão tranquilo. Opa, meu primo conseguiu... Não, meu tio conseguiu uma vaga. Eu havia comentado que eu não ia deixar ali, né, mas como deve ter uma vaga aí para a moto, vai ser mais fácil para eles. Então, eu vou colocar aqui agora. Só ver aqui uma coisa. Pode parar aqui também? Pode parar aqui, olha. Pode passar aqui. Beleza. Bom, depois eu gravo mais um pouco que agora nós vamos no Emporio. Então, até breve. Pois é, galera. Agora o comboio vai ser liderado pelo tio Paulo, né, e vamos agora para a Cachoeira dos Pretos. Todo mundo já tomou uma coquinha, um... Quem toma cerveja, toma cerveja. Quem toma reflí, toma reflí. Café. E agora é hora de curtir a ida até a Cachoeira dos Pretos. Como eu já fiz um vídeo até lá e demora uma meia hora, eu não vou gravar o percurso. Vou aproveitar para gravar quando eu estiver lá mesmo. E mesmo porque... Como eu falei, já tem um vídeo no canal, né, com o percurso. É isso aí. Mas está todo mundo se preparando já. Estou só esperando agora a galera decidir aí a saída. Mas enfim, o tio Paulo agora vai liderar o comboio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto